Olá amigos do Autos TV, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou começando a falar sobre o JAC T60 e nesse primeiro vídeo, você que gosta de polêmica, você que gosta de criticar os carros chineses junte-se a mim, porque eu vou falar dos pontos negativos a respeito do JAC T60 esse carro aqui, para variar, é super bem equipado, tem motor turbo mas o que será que ele tem de ruim, o que será que ele tem que eu mudaria? é o que você vai ver nesse vídeo, fique ligado bom, então antes que você já me pergunte, cadê a apresentação do carro? lembrando que este não é o vídeo de apresentação do JAC T60 ele tem pouquíssimo tempo de mercado, esse carro chegou ali em novembro, dezembro de 2019 é o que você está vendo aqui, ele tem aquele perfil de quase um SUV médio, 4,40 de comprimento é um carro com bom espaço interno, é um carro com bom porta-malas é um carro com motor turbo, mas o que eu mudaria, o que não é legal nesse carro? definitivamente, é o que você vai ver agora bom, vamos falar então sobre a multimídia, que é o ponto que eu não gostei apesar de ser uma multimídia aqui com uma tela muito legal, uma tela horizontal, grandona lembra um pouquinho os carros da BMW ela tem aqui efeitos 3D e ela é bem conectada também, ela tem bluetooth, ela tem entrada USB que a gente vai colocar no home, mas uma coisa que ela fica devendo, apesar dessa resolução tão legal, tão bacana, é o sistema Android Auto e o Apple CarPlay ela não tem esse sistema, ela só tem aquele sistema que você já viu em outros JAC Motors que eu mostrei para vocês, que é aquele sistema de espelhamento e ela não é muito fácil de você mexer, ela não é muito, a gente pode dizer, muito fácil muito intuitiva, ela é meio complicada para você poder mexer mas ela traz configurações, informações sobre o carro, você configura tudo por aqui isso de certa forma é intuitivo, mas só de não ter o Apple CarPlay e o Android Auto já dá aquela murchada, aqui você tem uma tela que é um sistema black piano é uma tela tátil aqui e aqui você faz vários controles controle da ventilação, controle da temperatura, aumenta, diminui aqui a entrada do telefone, do tipo de mídia que você quer ouvir mas está vendo, ele é um pouquinho lento nessas respostas eu mudaria muito, melhoraria essa multimídia, só falta isso para ser uma excelente multimídia por enquanto, não é legal não bom, antes de eu falar de um item que eu não gostei eu quero só deixar registrado aqui nesse vídeo sei que é de pontos negativos mas o acabamento do JAC T60 não é bom, é muito bom para quem conheceu os carros chineses aqui ali da primeira parte ali desta nossa década viu o quanto eles evoluíram, ele é soft touch com couro, materiais muito bons é um carro realmente com acabamento surpreendente tem até alguma surpresinha ali a projeção do logo da JAC acho desnecessário esse tipo de coisa mas é um carro com acabamento muito bom melhor do que muitos que tem aí nesse segmento agora se você está acompanhando o canal vou pedir a sua inscrição e seu like sempre tem vídeos aqui novos no Autos TV onde a gente analisa tudo sobre os carros que a gente testa pontos positivos, pontos negativos o que dá para melhorar, o que eu gostei, o que eu não gostei sendo bem sincero e transparente com vocês sempre acompanhe a gente aqui no Autos TV agora eu quero comentar com vocês o que eu não gostei ao volante do JAC T60 esse é um vídeo que a gente está fazendo com críticas sobre esse modelo se você está procurando um para comprar fica atento nessas coisas que eu vou falar bom, aqui a gente tem o câmbio que é o do tipo CVT uma das coisas que a gente percebe é que embora o motor seja potente é um motor de 168 cavalos o câmbio parece que não acompanha muito essa relação de potência quando você precisa acelerar ele eleva o giro do motor e depois que o motor entende que você quer acelerar e eles deveriam usar um CVT com uma relação mais direta por exemplo, você tem a linha atual da Toyota que usa um câmbio CVT e ele está ali bem escalonado para a potência do motor como se tivesse uma simulação bem feita de marchas quer ver de novo? a gente vai pegar uma subidinha aqui no acesso de ponte e eu vou acelerar ele tudo você vai perceber veio o motor agora que está vindo a potência nesse tempo que eu estou falando para vocês então essa calibração ela deveria... ela praticamente é equivalente a de um motor aspirado outra coisa aqui que eu não gostei e aí é falando da direção do carro também e vou mostrar parado para você ter uma noção melhor daquilo que eu estou falando é da questão da direção que ela é um pouquinho lenta para as reações do carro tudo bem que aqui não é um carro esportivo não é um carro para você acelerar desempenho e tal não é isso proposta aqui é familiar como boa parte do Zé Silvestre mas olha só você tem uma reação muito lenta da direção quando você precisa de uma certa precisão você vai conseguir fazer mais ou menos ele é um pouquinho lento nessas respostas ou quando você precisa de uma agilidade você vai fazer uma manobra você percebe que ele demora um pouquinho mais nas respostas quanto deveria e ele também dá bastante volta aqui de batente a batente que acaba atrapalhando um pouquinho outra coisa que eu também quero registrar aqui é a respeito desse zoom esse barulho que você ouve ele acompanha você em baixa velocidade em alta velocidade eu acho que a Jack deveria ter corrigido isso eu não sei se é o efeito do freio motor qual que é a ideia desse ajuste mas olha ele faz sempre um zoom permanente quando você está dirigindo é uma característica do carro porque o motor é bem isolado se trata de um carro silencioso mas você vai ouvindo aqui a gente está usando bem o freio motor e você vai ouvindo esse zoom nido permanente dentro do carro poderia fica mais evidente ainda aqui então é uma coisa que para ficar o carro com uma sensação um pouco melhor eles deveriam tirar eliminar esse ruído essa relação que eu não entendo bem de onde vem mas poderia melhorar bastante nisso também vamos começar pelo lado de fora então pessoal aqui a gente tem o Jack T60 é um carro bastante equipado seguindo a fórmula dos carros chineses mas a primeira coisa que eu mudaria é esse farol aqui você percebe que ele tem luzes diurnas em LED o farol é do tipo projetor porém a lâmpada é amarela não é um carro com farol full LED eu mudaria isso deixando ele com uma carinha mais moderna com certeza aqui tem um pouquinho de exagero também eu mudaria nessa parte traseira dele junto aqui ao para-choque ele tem essa barra cromada já tem barra cromada em cima e tem uma barra cromada embaixo aliás a de cima lembra bem a do Ford Territory que nem foi lançado ainda no Brasil mas o Jack Motors traz um pouquinho dessa herança no desenho eu acho que poderia mudar também outra coisa que ele não tem acho que a gente já falando do volante depois eu vou mostrar dirigindo não tem itens que alguns carros do segmento já tem como o Tracker que é menor do que esse carro frenagem automática de emergência alerta de ponto cego carregador de celular por indução essa multimídia que parece tão moderna poderia ter internet com 4G e Wi-Fi a bordo ah tudo bem é besteira e tal mas são itens que quem compra crossover gosta eu acho que a Jack Motors deveria olhar com carinho aí pra esse segmento tem tantas surpresas boas no carro como por exemplo a câmera 360 que é super útil pra você não ralar a roda lá na hora de você estacionar isso nem toda multimídia tem porém ela deveria oferecer essa internet aí com o 4G e Wi-Fi a bordo ficaria bem legal bom aí você me pergunta bom aí você me pergunta também o que que esse carro deveria ter pra ser um SUV bem legal e acelerar bem nas vendas e eu respondo pra você sem medo de errar primeira coisa a relação do câmbio CVT poderia melhorar ser mais direto afinal a gente tá falando de um carro de 168 cavalos é bastante coisa ele é potente mas o câmbio limita um pouco poderia melhorar um pouco aqui na direção também ela é um pouco lenta eu mostrei pra vocês ela é lenta nas reações e a carroceria é um pouco mole demais poderia ter uma carroceria um pouco mais precisa um carro um pouco mais na mão seria bem vindo e outra coisa que ele não tem era o alerta de ponto cego aqui na saída a frenagem automática de emergência controle de cruzeiro adaptativo ele poderia ter teto solar panorâmico iria muito bem aqui no JAC T60 outra coisa que eu mudaria só tem dois airbags nesse carro tem quatro freios a disco freios a disco nas quatro rodas com ABS mas só tem dois airbags e outros do segmento até mais em conta do que eles já tem um conjunto melhor de bolsas falta o JAC Motors oferecer mais airbags também outra coisa que eu mudaria nele aqui olhando bem essa dianteira olha o perfil aqui do para-brisa ele é bastante inclinado ele é bastante baixo eu não sei se é pra melhorar o coeficiente aerodinâmico do carro que ele já tem essa dianteira bem em pé então eles fizeram pra poder melhorar aqui a passagem do ar melhorar o coeficiente dele mas na prática aqui você tem um vidro bem amplo bem grande mas ele acaba ficando com uma cara meio de minivan uma cara meio de perua pra quem compra um SUV acho que o estilo deveria ser um pouco menos inclinado pra ele ficar com uma cara mais de SUV né você olhando ele de perfil você quase lembra bem de uma perua eu acho que isso não combina muito com o estilo do carro e numa coisa eu quero ser muito justo com você que está me assistindo embora você não goste você pode não gostar de carro chinês você pode achar o carro ruim mas uma coisa eu vou ser bastante sincero com vocês o preço que esse carro custa hoje R$99.000 na versão menos completa e essa aqui que é a versão de R$104.000 que é a mais equipada tem teto solar tem a multimídia com todos os itens que o carro tem que é a que vale mais a pena se você colocar na ponta do lápis entre os SUVs compactos e os SUVs médios você vai ver que esse carro tem um pacote de custo-benefício bastante interessante ele tem o porte praticamente de um SUV médio ele tem exatamente o mesmo tamanho do Compass em termos de comparação você vai ter ali um SUV bem espaçoso com baita porta-malas um bom espaço interno motor turbo de 168 cavalos por R$104.000 por esse preço você compra ali por exemplo um SUV completo mas nem tão completo quanto ele de uma categoria menor em termos de tamanho Chevrolet Tracker Premier por exemplo é mais equipado que esse carro custa R$112.000 se você colocar o Volkswagen T-Cross ele mais completo ele custa R$130.000 então ele é R$26.000 mais caro que esse carro aí você tem também C4 Cactus Peugeot 2008 Ford EcoSport dá pra você comprar uma versão Storm ali com a tração integral mas fica devendo alguns itens em relação a esse carro então aqui você tem a fórmula chinesa de um carro com espaço legal com um pacote de custo-benefício bem bacana por R$100.000 ali você consegue fechar um carro bem equipado com um motor legal e com um bom pacote de custo-benefício E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma